Cidade de Shenzhen, o paraíso dos eletrônicos, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Leandro Monteiro. E hoje eu quero mostrar para vocês o que eu considero o paraíso dos eletrônicos na Terra, que é a cidade de Shenzhen, no sul da China. E sempre que eu vou participar da Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo, que acontece na cidade de Guangzhou, eu gosto de pegar um trem-bala e ir até Shenzhen. 90% de todos os eletrônicos que são vendidos no mundo inteiro são ou produzidos ou comercializados através da cidade de Shenzhen. Então é muito importante que você veja essas imagens que eu tenho para mostrar para você da cidade de Shenzhen. E eu com um grupo de empresários lá, e também eu gosto sempre de levar a minha família. Então vamos nessa jornada juntos, porque nós temos muito hoje para falar de negócio, oportunidade, dinheiro, que é um assunto que ninguém gosta. E vamos para Shenzhen! Nossa jornada começa aqui na estação do trem-bala, indo para Shenzhen. Aí é a estação do trem-bala na cidade de Guangzhou, onde acontece a Canton Fair, a maior feira de negócios do mundo. E nós estamos indo agora para a cidade de Shenzhen. São 45 minutos de viagem de trem-bala e essa estação de trem-bala, cada uma das províncias na China tem uma dessa daí, ou maior do que essa. Então você pode perceber a mega estrutura que são as estações de trem-bala na China. Aí tem restaurantes, tem uma estrutura aí que é maior do que muitos aeroportos no mundo inteiro. Então isso daí facilita muito o comércio, facilita muito a integração entre as províncias. E todo mundo que vai no turismo empresarial comigo para a China, eu gosto de levar para conhecer a Shenzhen, que é a Disneylândia dos eletrônicos. Porque lá é uma frisone e por ser frisone, não tem impostos, então eles conseguem fazer os produtos muito mais baratos do que em qualquer lugar do mundo. Então ali é uma Disneylândia e eu tenho mais coisa para mostrar para vocês ali na frente. Isso aí é o nosso trem-bala partindo. Ele chega a 380 km por hora e é uma viagem incrível, que vocês vão gostar muito de conhecer. E a cidade de Shenzhen é uma cidade moderna, belíssima e com muitas oportunidades de negócio. Isso aí é o interior do trem-bala, parece até um avião. Ele nem trepida porque é um trem que flutua sobre os trilhos, ele anda de forma magnética. Então a viagem é muito serena, muito boa. E olha quem veio aí, o meu parceiro de viagem. Olha aqui o meu parceiro de viagem, de trem-bala. Vamos andar de trem-bala? Tem muita coisa para a gente mostrar para o pessoal do YouTube, não é? Max foi a sensação lá no trem-bala, as comissárias tudo querendo bater foto com ele. E eu viajo com a minha família, tá aí eu, Joana, Max, Monteiro, tá aí. Então nessa viagem aqui que eu estou mostrando a vocês, eu quero mostrar aqui uma coisa que é uma curiosidade, é uma coisa interessante, tá? Você pode ver que em nenhum momento da viagem você vai ver um metro quadrado de terra improdutiva, tá vendo aí? De um lado e do outro, do trem-bala, é isso aí, o tempo todo. Plantações, fazendas e não tem espaço para terra improdutiva. Não é como você pegar uma viagem da Dutra, de São Paulo ao Rio de Janeiro, que você pega ali, às vezes, seis horas de carro e você só vê mato de um lado e do outro. Mato, mato, mato e terra improdutiva. Aí não, ó. Aí não tem terra nenhuma improdutiva. Tudo aí é destinado à produção. Até porque um país com um bilhão e meio de habitantes não pode faltar comida, não pode faltar trabalho. Então você pode perceber aí o quanto a China é preocupada com isso. E sobe morro, desce morro, plantação de laranja, plantação de soja, plantação de fruta, verduras, legumes, muitas criações de peixe, fazendas imensas com criações de peixe, camarão. E isso aí, ó. Tudo que eu estou mostrando para vocês, perto de cada fazenda dessa, tem muitas fábricas para industrializar os produtos com a finalidade de exportar. Os chineses já entenderam que tem que trazer dinheiro de fora para dentro. E o único jeito de fazer isso é exportando. O que eu sempre bato nessa tecla com relação ao Brasil, porque sem exportação não tem como fazer um país crescer. Tá aí, ó. Fazendas e mais fazendas de criadores de peixe. Olha aí, ó. Tudo isso eu estou mostrando para vocês, para vocês poderem entender o que é a China, para vocês poderem entender a cabeça dos caras, como é que eles pensam, como é que eles fazem negócio. E quando nós chegarmos à cidade de Shenzhen, eu tenho muita coisa para mostrar para você que pode ser aplicada no Brasil e você pode transformar em negócio. Aí no Brasil ou de qualquer lugar que você esteja me assistindo. Porque o jeito de fazer negócio do chinês, na minha opinião, é um exemplo. Porque eles, em 30, em 35 anos de trabalho, eles se transformaram numa das maiores potências do mundo e se transformaram num país rural, transformaram o país deles em país rural, para um país industrial, virando o canteiro de fábrica do resto do mundo. 80% dos produtos que são comercializados no mundo inteiro, principalmente eletrônicos, são fabricados na China. Então, na minha opinião, eles são um exemplo a serem seguidos nessa parte econômica. Eu não concordo com muitas coisas dos valores dos chineses, mas no ponto comercial, no ponto empresarial, e de eficiência, isso é inquestionável, essa capacidade deles. E eu gosto muito de fazer negócio com eles, porque aqui a gente compra mais barato para vender no resto do mundo, gente. Aqui é um local de oportunidades. Olha aí, ó. Agora, aqui eu não vou mostrar a viagem toda para não me delongar, mas vocês já tiveram uma noção. Agora, estamos chegando aqui, ó, na moderna cidade de Shenzhen. Esse aí, você pode ver, é um dos prédios mais altos que tem na cidade de Shenzhen. E você pode ver aí a beleza da cidade, a organização, a limpeza, todos os prédios aí, ó. Eles atraíram dinheiro do mundo todo para esse lugar. O dinheiro procura lugar onde pode ser prosperado. Então, aí, os impostos são zero. As empresas que querem exportar aí pagam zero de imposto. Imagina, dinheiro do mundo inteiro procura esse lugar, porque é um lugar propício ao desenvolvimento dos negócios. Ao contrário do que a gente tem visto no Brasil, com o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vai aumentar os impostos para 27,5%, em alguns casos, 35%. Ou seja, inviabilizando completamente os negócios e os investidores indo embora. Os investidores levantando, porque ninguém está disposto a pagar tudo isso de imposto. E ainda que tivessem disposto a pagar de imposto e jogar isso para cima do consumidor, os preços ficariam tão altos que inviabilizaria que inviabilizaria a comercialização. Esse aí sou eu na porta do hotel onde eu gosto de levar o nosso grupo, que é o The Pavillon, o Hotel Cinco Estrelas, no centro de Shenzhen, onde eu levo o grupo que viaja com a gente no turismo empresarial para ficar. Esse hotel fica no coração de Shenzhen, em frente à Huachanbei, uma das avenidas principais onde se localizam as maiores empresas. Essa aí é a Huachanbei, onde se localizam as maiores empresas, os gigantes da economia, os bancos. Você observa aí a limpeza da cidade, a beleza da cidade, a organização. Uma cidade onde 100% da frota de carro, ônibus e moto já são de carros elétricos. Ou seja, uma cidade moderna. Quem fala mal de China é porque nunca foi à China ou está com despeito, está com inveja de quem foi. Porque quem vai à China e conhece o que eu conheço, meu amigo, não tem como você falar mal de um lugar desse, não. Porque isso aí é um lugar feito de dinheiro e não falta nada. E aquele negócio de que, ah, vai comer a carne de cachorro, isso é lenda, tá? Isso aí é... Isso aí, se isso aconteceu, foi no passado. Porque hoje isso não acontece mais, não. Está aí a minha equipe, minha família, aí para atravessar a rua, Joana, Max, Davi, Carol, Luca, Daiane, está todo mundo aí com a gente. Nós vamos aproveitar para dar um passeio agora na Rua Chambay. Deixamos ali os clientes no hotel e vamos sair à noite para dar um passeio aqui na Rua Chambay. Você pode perceber, são tantos LEDs, são tantas luzes dos prédios que dispensam até postes de iluminação pública. Perceba, nós vamos dar uma caminhada agora na Rua Chambay e vocês vão ver, não tem poste de iluminação pública porque a própria iluminação dos prédios se encarregam disso. Eu achei até engraçado porque lá em São Paulo as lojas tiveram que tirar os seus letreiros de LED para não poluir a cidade, ou seja, a cidade ficou mais escura, ficou mais feia, ficou, ficou, enfim, menos comercial. Então observe aí. E outra coisa, olha, nessa cidade aí, como é a Disneylândia dos eletrônicos, aí você não encontra uma loja exclusiva da Apple. Tem várias lojas de computadores vendendo Apple. Você encontra a loja da Apple, exclusiva da Apple, lá em Xangai, lá em Hong Kong, mas em Shenzhen, qualquer lojinha vende computador da Apple. Eles não têm loja específica da Apple. Eu estou citando a Apple, mas isso aplica todas as outras, tá? Porque eles aí têm os depósitos e eles deixam qualquer ponto de venda vender os produtos deles. Então não tem os custos de manter uma loja. Gente, manter uma loja, manter um comércio, manter uma loja de frente para a rua é muita grana. Então o chinês, ele ficou muito eficiente nisso. Porque o chinês, ele quer reduzir todos os custos possíveis para que ele possa aumentar a margem de lucro dele. Num país com um bilhão e meio de pessoas, a concorrência é enorme e tem que ter preço. Ah, mas o meu produto é bom. Tem preço? Não tem. Então tá fora. Então não basta meter essa conversa de que meu produto tem qualidade. Tá bom. Qualidade não faz mais com a sua obrigação de ter. Agora, tem preço? Você tem como concorrer com preço? Não tem. Não tem. Tá morto. Tá fora do mercado. Então aí, eu vou mostrar para vocês, mais ali na frente, onde eu entro numa loja para comprar um computador da Apple. Não é uma loja da Apple, ela vende vários tipos de produto, mas eu entro para comprar um computador da Apple pela metade do preço que eu compraria no Brasil. No Brasil, um computador com a configuração do meu está 35 mil reais no chinês. Aí eu compro pela metade do preço. ou seja, só a economia de comprar em Shenzhen já paga passagem de dia e volta para você ir à China e comprar um computador da Apple. Então, mais ali na frente, eu vou entrar numa loja para mostrar isso para vocês, o que eu fiz para vocês poderem ver isso. Aqui você vai comprar um iPhone pela metade do preço. Aqui você vai comprar qualquer eletrônico pela metade do preço nessas lojas. Lembrando que essas lojas já são o terceiro atravessador, porque essas lojas aí elas compram de alguém que fabrica. Então, quando você vai comprar em Shenzhen ou você vai comprar nessas tradings aí ou você vai comprar diretamente das fábricas que é o que eu gosto de fazer. Então, para você que está no Brasil ou em qualquer lugar que quer comprar eletrônicos da China para vender aí seja pela internet ou seja na sua cidade, você tem que saber como é que você vai fazer essa compra. Precisa conhecer os fornecedores porque todas essas lojas que você está vendo aí agora eu vou falar uma coisa que vai chocar você. Não são lojas de comércio. Elas até vendem também mas elas são todas empresas de importação e exportação porque todas elas vendem para o mundo todo. Às vezes você vê uma lojinha pequenininha com um vendedor lá dentro aí você entra e sai da loja e ele não te dá nem atenção ele não te dá nem atenção você fica poxa ele não quer fazer venda não é que ele não quer fazer venda ele está na frente do computador vendendo para 100 pessoas enquanto você entra e sai então ele não vê você como uma venda que ele deixou de fazer se ele parar para te atender ele está deixando de fazer 100 vendas pela internet essa é a forma de fazer venda do chinês e lá também tem o camelô aí ó você pode ver isso aí eu estou andando na rua liguei a câmera e estou andando aqui para mostrar para vocês a vida do dia a dia do chinês como ela é sem corte sem edição sem sem subterfúgio estou mostrando para vocês aí o dia a dia deles para para não mostrar que eu estou fazendo a propaganda do chinês até porque a gente não pagando nada para isso então se você tiver interesse em importar direto das fábricas entre em contato com a nossa equipe entre em contato com o nosso whatsapp que é o prefixo 11 94 3 7 5 08 08 porque se você entra no Alibaba se você entra no AliExpress se você tem algum desses você certamente vai falar com algumas dessas lojas que já são terceiro ou quarto atravessador e eu sei que você é uma pessoa inteligente uma pessoa de negócio e você quer comprar o mais barato possível para aumentar a tua margem de lucro olha aí tem essas sinalizações no chão aí na rua estou mostrando isso para vocês aí uma caminhada que eu saí para fazer com a minha família mostrando para vocês aí a noite de Shenzhen como é que as coisas são aqui isso eu estou te mostrando umas ruas tem muitos vídeos nossos aqui no canal eu mostrando fábrica eu mostrando a Canton Fair está vendo esse prédio que está aí na frente com esses letreiros aí isso aí a gente chama de um grande camelódromo porque lá dentro eles construíram um shopping aí onde lá dentro tem centenas de lojas e eu vou entrar nesse shopping para mostrar a vocês como é o jeito deles trabalharem e que você do Brasil de qualquer lugar do mundo pode fazer da mesma forma e ganhar muito dinheiro com isso olha aí só isso eu dentro desse shopping que eu tinha mostrado para vocês está vendo aí são centenas de lojas são corredores intermináveis e você vê isso no Brasil também se você chega na Avenida Paulista lá em São Paulo tem muitos shoppings que se parecem com esse daí que eu estou mostrando mas só que é diferente no Brasil são lojinhas do comércio são camelôs melhorados aí cada quiosque desse cada lojinha dessa é uma empresa de importação exportação eles estão se você chegar ali para comprar alguma coisa eles até te vendem mas o foco deles não é esse o foco deles é usar isso como mostruário para fazer os vídeos para bater as fotos e vender pela internet quando você para diante de uma lojinha dessa não vem ninguém te atender eles estão preocupados em vender pelas plataformas digitais então você vai perceber que nessas lojas não tem ninguém comprando você pode olhar um shopping gigantesco com corredores intermináveis ninguém comprando e caixas e mais caixas de mercadoria saindo como é que tem caixa saindo para fazer entrega se não tem ninguém comprando tudo venda pela internet então você que está me escutando que está pensando em montar uma lojinha não tem nada de mal em você montar uma lojinha mas paralelo a isso precisa montar a sua loja de venda pela internet a sua plataforma digital porque se você quiser ganhar dinheiro abrindo uma lojinha como fazia o meu pai como fazia o meu avô como fazia o teu pai teu avô você vai morrer com os dentes agarrados na parede você vai falir porque esse modelo de negócio não funciona mais e eu vou até arriscar dizer para cada um real investido numa loja física você tem que investir mil reais na sua loja virtual porque é isso que vai acontecer para cada um real que você ganhar na sua loja física você vai precisar ganhar mil reais pelas suas vendas online eu tiro isso pelas minhas próprias empresas gente para cada quilo de café que eu vendo numa loja do Café Zeus eu vendo uma tonelada de café pela internet a grande realidade é essa então negar o poder e a eficiência da venda eletrônica é assinar um atestado de burrice é ser um extremo ignorante tá aí eu estou mostrando para vocês aí a realidade esses caras aí vendem para o mundo todo até porque se esse chinês aí fosse esperar alguém chegar nesse balcão para comprar para comprar uma capinha de celular ele ia morrer no fogo isso aqui eu tenho que comprar aqui sabe por que no Brasil é o dobro do preço daqui então aqui ó tá vendo aí ó perceba por cima ó e agora mostra aqui isso aqui no Brasil é o dobro do preço aqui em Shenzhen então infelizmente eu tenho que vir na China para comprar um bicho desse que eu não estou disposto a pagar 35 mil reais no computador no Brasil tá aqui novinho o brinquedo do papai tá aqui o brinquedo do papai novinho tá aí ó tá aí é isso os impostos no Brasil inviabilizam a compra de um troço desse vai comprar um troço desse no Brasil 35 mil reais aqui é metade do preço disso então eu venho toda vez que eu venho na China eu compro um bichinho novo desse daqui para mim é isso aí eu poderia comprar um computador desse também no Brasil mas eu quero lembrar você que eu sou rico eu não sou burro então não é porque eu sou rico que eu vou esbanjar meu dinheiro e jogar 35 mil reais pela janela para comprar um computador eu compro isso pela metade do preço quando eu venho em Shenzhen então gente eu estou mostrando para vocês aí um modelo de negócio como é que o chinês como é que ele consegue do outro lado do mundo concorrer com você que está no Brasil é porque ele trabalha dessa forma aí a estrutura física dele é mínima ele investe numa loja pequenininha do mínimo do mínimo do mínimo para poder existir e vende pela internet e ele não tem local para estoque então todos esses produtos que vocês estão vendo quem fabrica esses produtos tem o estoque e eles ficam ali só fazendo a venda quando alguém compra ele vai lá pega no estoque do fornecedor entrega para quem comprou e recebe o dinheiro dele quando você entra numa loja que você vê prateleiras cheia de produtos sabe como é que é o nome disso? não é estoque chama-se dinheiro parado cada produto que tiver na prateleira da sua loja ou de qualquer empresa se ele tivesse uma boca ele estaria de lá gritando ei me vende me vende porque eu sou dinheiro parado me tira dessa prateleira me vende me vende seu burro porque eu estou aqui perdendo perdendo dinheiro estou desvalorizando então para você que tem uma loja ou está pensando em abrir uma loja física encher as prateleiras de produto para esperar alguém entrar lá para comprar meu amigo minha amiga está aqui a dica do amigo Leandro Monteiro desista dessa maluquice tenha mostruário na sua loja e o resto deixa lá no estoque do fornecedor e faz a venda e pega o produto com o fornecedor para entregar está vendo aí estou mostrando para vocês uma loja que vende homem de ferro uma loja que vende brinquedo qualquer uma dessas lojas se você entrar aí nessa lojinha que vende capinha de celular nessa loja que vende óculos e chegar ali e falar eu quero comprar um iphone ele faz a venda para você e vai lá no depósito da apple pegar um iphone para te entregar então perceba ele não investiu milhões para construir uma loja da apple ele não investiu ele não teve que pedir autorização a apple para montar uma loja uma franquia uma ele não teve nada disso ele pegou um balcão de vidro legalizou uma empresa de importação exportação e vende o que ele quer para quem ele quiser tá vendo aí ó uma loja que vende relógio você entra ali para comprar um computador da apple ele te vende ele vai lá no depósito pegar e te vende ele não perde a venda e é isso que o brasileiro precisa enxergar o porquê que eu gosto de mostrar essas coisas a vocês para abrir o olho de vocês para mostrar para vocês uma realidade que está engolindo o Brasil por isso é que o comerciante brasileiro não tem condição de competir com o comerciante chinês não tem condição porque os custos em cima do comerciante brasileiro são muito alto poxa você vai alugar uma loja num shopping é uma fortuna entre aluguel condomínio e PTU já estamos falando de 50 mil reais numa loja pequena quanto é que você acha que o chinês paga aí para ter um balcão de vidro para vender meia dúzia de bujinganga ele paga quase nada e ele entra nas plataformas para vender pela internet o que eu fiz eu criei também uma plataforma com foco para vender no mundo árabe eu criei a plataforma da Lion International eu vou botar aqui o site para você conferir é www.lioninternational .com.br os caras vendem pela internet e olha de manhã já volto para falar da Lion olha aí de manhã aquelas vendas todas que foram feitas de noite a transportadora passa para pegar as mercadorias para fazer a entrega para algum otário que comprou no Brasil olha aí estou mostrando para vocês os caminhõezinhos que chegam para buscar as mercadorias olha aí o brasileiro que comprou a mercadoria pela internet que ele já está vendendo aí por 3 ou 4 vezes o valor que ele comprou está aí pronta para ser entregue e o brasileiro está achando que fez um puta negócio de comprar baratinho pela internet hashtag só que não claro só que não porque não comprou direto da fábrica quer comprar direto da fábrica tem que falar com o Leandro Monteiro porque a gente pula todos esses atravessadores aí para você comprar direto da fábrica olha aí isso é tudo produto que a transportadora está pegando com eles que fizeram venda lá ao longo da noite para levar para algum atalho no Brasil olha aí estou mostrando para vocês a realidade das coisas você vê lá eu fiz um vídeo também mostrando a cidade de IU shoppings com corredores intermináveis e ninguém comprando e caixas e mais caixas caixas e mais caixas saindo de encomenda olha aí está vendo a loja da Huawei é uma loja grande da Huawei não é isso se você entrar aí e quiser comprar um computador da Apple eles te vendem vão lá no depósito da Apple pega e te entrega é isso é essa visão o importante gente não é você ser o dono é você usufruir então o site da Lion como eu estava falando para vocês é uma plataforma para fazer venda para o público árabe que é o público que está com grana é o público que está com dinheiro brasileiro se você hoje for montar uma plataforma para vender só para brasileiro você vai morrer de fome você está cercado de pobre você está cercado de desempregado milhares de empresas falindo de janeiro até setembro foram 750 mil empresas falindo e esse número vai aumentar porque com o aumento dos impostos do IVA o imposto de valor agregado o número de investidores vai diminuir no Brasil quem tem dinheiro no Brasil está tirando dinheiro do Brasil o desemprego vai aumentar e vai sobrar quem para você fazer venda então se você não fizer foco de fazer venda pela internet para um público que tem dinheiro para comprar de você desculpe não estou rogando praga não mas você vai falir a grande realidade é essa eu estou sendo sincero aqui com vocês estou batendo um papo sincero então não esqueçam de acessar o site da Lion International para que vocês possam ter essa abertura de vender os produtos do Brasil para o mundo árabe e quando eu falo mundo árabe não é só Dubai não Dubai é pequena eu estou falando de Dubai todo o Emirado dos Árabes e mais 22 países árabes a nossa empresa se especializou em vender no mundo árabe essa é a nossa especialidade agora mas Leandro é um vídeo para falar de China ou para falar de mundo árabe das duas coisas porque no mundo árabe eles consomem tudo que o chinês fabrica então quando se fala em mandar alguma coisa do Brasil para Dubai para o mundo árabe eu trago alimentos e bebidas do Brasil que é o que o Brasil consegue concorrer com o resto do mundo agora nas outras coisas material de construção civil produtos eletrônicos produtos da área de saúde tudo isso gente eu compro com os chineses e mando para os árabes então a grande realidade é essa para você que quer empreender e não e não seguir esse caminho a chance de você ter sucesso é mínima é mínima nós estamos falando de cenário nós estamos falando não tem como você montar uma empresa e desconsiderar o que está ao seu redor você quando vai a algum lugar você não procura saber se está frio para levar um casaco se está chovendo para levar um guarda-chuva você tem que considerar o cenário olha aí o pessoal brincando a noite aí se divertindo estou mostrando para vocês a vida da noite de Shenzhen a vida como ela é tem muito mais coisa para mostrar da cidade de Shenzhen que eu vou mostrar em outros vídeos por isso para que você não perca nada eu peço agora que você se inscreva aqui no nosso canal aperta aí o sininho para você para você receber a notificação quando chegar um vídeo novo para você não perder nada e claro deixa seu like aí e se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais desde já fica aqui a minha gratidão porque são esses compartilhamentos são esses likes são os comentários que vocês escrevem que ajudam o nosso canal a crescer isso aqui é um vídeo de utilidade pública eu estou mostrando para vocês aí uma cidade onde a violência é zero eu estou mostrando para vocês aí um local maravilhoso para ganhar dinheiro eu estou mostrando para vocês é uma cidade limpa bonita iluminada uma cidade onde eu tenho o maior prazer de visitar e de ter empresa lá também então meus amigos a grande a grande realidade é essa aí do que eu tinha para mostrar para vocês para vocês que querem investir em um novo negócio para você que quer empreender fica aqui a dica do Leandro Monteiro monta a sua empresa no Brasil vamos fazer a sua logomarca vamos fazer a sua loja virtual vamos criar um produto com a sua marca e se você não quiser criar produto com a sua marca nós podemos comprar produto diretamente das fábricas para poder você comprar mais barato e aumentar a tua margem de lucro e vender pela internet que esse é o campo de batalha para você que tem interesse em fazer tudo isso que eu acabei de falar o site eu só faço isso para quem é membro do Clube de Negócios LMA o nosso site é www.clubedenegocioslma.com não tem BR então está aí o nosso site para que você possa entrar em contato com a gente e a gente formatar a tua empresa do zero olha aí estou passando em frente a um show aqui na cidade de Shenzhen tem aqui um rapaz tocando uma guitarra ali aí junto os jovens aqui para poder assistir o show dele aí a turma está toda aí cidade bonita vocês vão gostar muito de conhecer se você se organizar você consegue vir fazer parte do turismo empresarial com o Leandro Monteiro na Canton Fair e também conhecer a cidade de Shenzhen isso aí é um breve passeio que eu fiz com a minha família à noite e que eu estou compartilhando um momento particular da minha vida com vocês tá então tem gente que vai falar boa Marleanda esse vídeo está muito longo e tal meu amigo estou compartilhando um momento da minha vida particular não gostou do vídeo se desescreve do canal vai encher o saco de outro você não está me pagando nada pela informação não está pagando nada pela consultoria vai encher o saco de outro mas para você que gostou se inscreva aqui no nosso canal e dê um like aí no nosso vídeo olha aí aqui aqui nessa cidade tudo foi organizado para fazer uma venda numa cidade como essa tudo foi organizado e preparado para as empresas crescerem numa cidade como essa todos aqueles que querem investir para transformar dinheiro terem mais dinheiro são bem-vindos olha aí andei a rua também toda de ponta a ponta para mostrar para vocês o jeito de fazer negócio dos chineses e como que eles conseguem ter preço para concorrer com o resto do mundo a grande realidade é essa aí inclusive isso daí eu quero mostrar para vocês um momento interessante que é um momento em que o sinal fecha é uma curiosidade é um momento em que o sinal fecha e um mundo de gente vai atravessar com moto com cadeira de roda carrinho de criança é uma bagunça organizada ninguém atropelado ninguém cai ninguém ninguém se esbarra uma cidade gente um país com um bilhão e meio de habitantes é gente que não acaba mais e olha aí mostrar para vocês aqui o momento em que esse sinal abre o salseiro que é isso que é gente com moto elétrica que é gente de patinete olha aí vai abrir agora o sinal observa isso o que esses caras vão fazer olha que coisa de maluco isso e olha cidade bonita que você pode observar a comida é maravilhosa restaurante de churrascaria de brasileiro comida italiana olha aí imagina isso gente olha aí olha a quantidade tem faixa para moto faixa para pedestre olha aí o homem de cadeira de roda o idoso de cadeira de roda atravessando tem tem mulher com criança com carrinho de bebê meu amigo tem de tudo ninguém se atropela olha aí cidade movimentada a noite a noite de Shenzhen é maravilhosa tem gente que tem gente que fala assim poxa Nova York é a cidade que nunca dorme conversa cidade que nunca dorme chama-se Dubai chama-se Shenzhen isso é a cidade que nunca dorme esse negócio que Nova York era a cidade que nunca dorme isso já acabou e uma um dos outros lugares que eu gosto muito aqui na cidade de Shenzhen é uma área que eu quero levar vocês agora para conhecer junto comigo aqui que é uma área é um pouco é um centro é o centro financeiro de Shenzhen que é onde tem o Coco Park então eu quero levar você para conhecer isso agora aqui comigo esse aí é o centro financeiro de Shenzhen grandes empresas de importação exportação tem sede aí a nossa empresa tem sede aqui perto do Coco Park eu quando eu comecei a frequentar Shenzhen aquele prédio gigantesco que tem aqui esse prédio aí que tem do lado desse shopping estava em construção ainda então eu frequento isso aqui há muitos anos essa aqui é uma área do Coco Park onde tem uma é um polo gastronômico que tem em Shenzhen com restaurantes do mundo inteiro aqui você vai encontrar comida do mundo inteiro no Coco Park não tem essa conversa de ah mas eu vou para a China eu vou comer carne de gafanhoto eu vou comer eu vou comer carne de cachorro não tem isso não amigo isso aí quem contou isso para você ou nunca foi à China ou tem inveja de quem foi é aquele negócio da história da raposa e as uvas a raposa tenta pular para pegar uva ela vê que não consegue e ela fala eu nem gostava de uva mesmo então quem fala mal da China bote na sua cabeça a pessoa se você escutar alguém falar mal da China bota um rótulo na cara da pessoa na testa da pessoa escrito invejoso porque nunca foi lá porque quem foi à China e conhece o que eu conheço não tem como falar mal de um país desse é só você olhar ao seu redor aí essa cidade maravilhosa que eu estou mostrando para você aí a pessoa ah mas o que é feito na China é Xing Ling olha essas imagens dessa cidade que eu estou mostrando a você a cidade onde você mora é assim? o bairro onde você mora é desse jeito que eu estou mostrando para você? a sua cidade é iluminada igual a essa? a cidade onde você mora é tecnológica igual a essa? tem a quantidade de empresas que tem essa? a cidade onde você mora hoje tem isso daí que eu estou mostrando para você? então quem é Xing Ling? é o chinês ou é você? quem é que quem é que está pior? é o chinês ou é você? então não entra nessa maluquice de falar mal da China não você vai passar vergonha você vai apagar o nome como a gente diz lá no Rio de Janeiro aí ó Coco Park recomenda a todo mundo conhecer esse lugar gente era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui meus amigos isso era o que eu tinha para mostrar hoje aqui para vocês se vocês gostaram desse vídeo se inscreve aqui no nosso canal deixa teu like e me segue também no Instagram que é arroba eu sou o Leandro Monteiro se você é empreendedor empresário investidor quer importar produtos da China mais barato pular todos os atravessadores anota aí o meu WhatsApp é prefixo 11 94 3 7 5 08 08 vou repetir prefixo 11 de São Paulo 94 3 7 5 08 08 para você que tem interesse em importar da China entre em contato com a gente muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto